Eu comprei 471kg de tecido, que vai me render 1.600 camisetas oversize. Toda a produção dessas peças vai me custar 49 mil reais. E eu vou vender esse lote inteiro por 206 mil reais no meu e-commerce. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona toda a produção da minha marca de roupas e eu vou te mostrar como que você vai poder aplicar essa metodologia de produção na sua marca pra produzir a peça que você quiser. Então fica comigo nesse vídeo, bora! Se você gostou do tema já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal também. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Rafael Vence e eu já trabalho com venda de vestuário online há mais de 12 anos. E eu trago conteúdo real e transparente que eu aplico no dia a dia da minha marca de roupas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá pra você acompanhar os conteúdos lá também. E agora bora pro tema do vídeo aqui sem enrolação. O primeiro passo pra fazer essa produção da minha marca é comprar os tecidos. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher o tipo de tecido que você vai comprar aí pra sua marca de roupas. No caso eu trouxe aqui a Aradef como um exemplo. Eles não estão me pagando pra divulgar nem nada disso. Eu estou divulgando porque eu compro o tecido deles, a grande maioria dos tecidos que eu compro da minha marca são deles. E eles vendem aqui a partir de 2kg na loja online deles. Então pra quem está começando é uma excelente opção porque você consegue comprar em pequenas quantidades. No meu caso eu faço uma camiseta oversize. Eu uso o fio 30 penteado 100% algodão, é o tipo da malha. Mas se você vir aqui no casual e pesquisar por aplicações, você consegue ver diversos tecidos que você vai poder usar pra produzir as peças que você quiser. Se você quer produzir camiseta, tá aqui. Se for polo, camiseta estonada, bermuda, vestido, calça, saia, casaco, blusa cropped. Enfim, olha a quantidade de opção aqui que você consegue trabalhar pra ver o tecido que você vai comprar pra fazer a produção da sua marca. No meu exemplo aqui, eu já tenho volume de venda, então eu faço produções maiores. Mas como você está começando do zero, você pode comprar 2kg de tecido pra começar. E é completamente possível você começar aí com pouca grana, não precisa colocar valores altos igual eu estou colocando aqui nas minhas produções. Até não recomendo que você faça isso porque o risco de dar errado é muito grande. Por que eu faço isso? Porque eu já tenho know-how e eu já sei que eu tenho demanda dessa peça. Então eu preciso de estoque dela porque eu estou vendendo. Se você não está me acompanhando lá no Instagram, eu fiz uma meta pra atingir 2 milhões de faturamento acumulado com a minha marca de roupas esse ano. E a gente está em aproximadamente 970 mil reais hoje. E todo dia eu atualizo lá o faturamento lá no meu Instagram. E é por isso que eu já estou investindo uma grana mais alta nessas produções e porque eu preciso de estoque também. Porque a minha meta vem de 2 milhões. Senão eu não vou conseguir chegar nessa meta se eu não tiver estoque. Por isso que eu coloco essa quantidade maior aqui de grana nas minhas produções. Mas isso porque eu já tenho demanda e já tenho experiência também. Se você não tem experiência e ainda está começando do zero, começa aos poucos. Então o primeiro passo foi comprar esse tecido. A gente comprou 471 quilos que junto com a ribana custou 22 mil reais aproximadamente. Depois de comprar esse tecido, eu mandei ele entregar direto na oficina de corte e costura que vai fazer o corte do tecido pra mim. E também a costura dessas peças. Pra cortar o tecido, o meu fornecedor vai utilizar uma modelagem que é da minha camiseta oversize. Então eu tenho uma modelagem exclusiva minha. Que inclusive eu disponibilizo pra todos os alunos do Marca do Zero Academy. Caso você não conheça, é a minha plataforma que tem absolutamente tudo o que você precisa pra criar sua marca de roupa do zero. O link tá aqui na descrição e lá você vai ter acesso a aulas completas sobre todos os temas que eu trago aqui nos vídeos do YouTube. Você vai ter acesso a live semanal comigo pra tirar dúvida. Todos os moldes que eu uso aqui na WNC eu disponibilizo lá. Lista de fornecedor. Planilha de gestão da marca. Mais uma série de bônus pra te ajudar a criar sua marca do zero e vender todo dia online com ela. Link tá na descrição. Caso você não faça parte do Marca do Zero Academy e precise de um molde pra começar também. Aqui na Aradef você também consegue encontrar alguns moldes. Você vem aqui na aba de moldes ali em cima. E aqui você consegue ver vários moldes que eles vendem e aqui você consegue comprar. Então por exemplo, tem aqui da camiseta oversize com gola alta. Ela não é igual a minha oversize, é o molde aqui da Aradef. Então aqui por R$20 você consegue comprar esse molde. Mas aí você pode me falar, Rafa, mas eu não quero comprar o molde, eu quero ter o meu molde exclusivo. Desenvolvimento e modelagem própria. Então você vai ter que pedir pra uma modelista desenvolver essa modelagem pra você. Ela vai desenvolver essa modelagem, você vai fazer uma piloto, vai ver se deu certo. Depois que der certo você faz a graduação dos outros tamanhos. E vai ter a sua modelagem exclusiva. Mas pra isso você vai ter que contratar uma modelista. E pra desenvolver um molde aí, geralmente a modelista pode cobrar de R$200, R$300 até R$400 pra fazer esse desenvolvimento da modelagem. Então pra quem tá começando com pouca grana, recomendo ou fazer parte do Marca do Zero Academy pra pegar as modelagens que eu disponibilizo ou comprar aqui essas de R$20 aqui da Aradef que você também vai poder usar. E o legal aqui que na modelagem eles já indicam qual tecido você pode usar pra fazer essa peça. Então aqui ele tá me indicando o moletinho fine algodão pra produzir essa camiseta oversize aqui com gola alta. Tá vendo? Então dessa maneira você consegue começar escolhendo a modelagem aí e dar start aí na sua marca de roupas. Agora com a modelagem e o tecido, lá no meu fornecedor eles fazem o corte desse tecido com base na minha modelagem. E eu já sei que a minha modelagem ela rende mais ou menos 3,4 camisetas no quilo. O que isso significa? 1 quilo de tecido que eu comprei vai me render 3,4 camisetas oversize. Então a gente vai multiplicar 471 vezes 3,4. O que a gente vai chegar ali é aproximadamente 1.600 camisetas que vão render com essa minha modelagem. E aí você pode falar, nossa Rafa, mas rende pouco, né? Rende menos porque minha camiseta oversize ela tem a modelagem maior. Tem a modelagem muito grande, tá? Agora se a gente fosse fazer uma camiseta feminina ou um cropped, uma peça que realmente precisa de menos tecido, com certeza o rendimento seria muito maior. Então depende da peça que você está fazendo, depende do tecido que você está usando também, depende de muita coisa. Para você saber o rendimento aí que você vai ter na sua marca de roupa, você precisa ter a sua modelagem e saber qual tecido você vai usar. Daí quando você fizer essa primeira produção, você vai ter um rendimento aproximado para você calcular nas próximas produções qual que vai ser a produção média que você vai conseguir no rendimento ali do teu molde para o tecido que você está usando. Se você mudar o tecido, pode ser que mude o rendimento também, tá? Então sempre tem que estar analisando aí para ver qual vai ser o rendimento. Depois que é feito o corte desse tecido, é feita a confecção da peça, né? A peça é costurada para ela ficar fechada. E no meu caso, vocês podem se perguntar, Rafa, por que você compra o tecido na cor crua? Eu compro o tecido na cor champanhe, que é a cor crua, que é uma cor natural do tecido. Ele vem sem o tingimento. Por que eu faço isso? Porque eu faço o tingimento depois. E fazendo o tingimento depois, a gente tinge ele de uma maneira especial, faz o pré-encolhimento da peça e faz o biopolimento da peça também. O pré-encolhimento serve para que quando a pessoa lave a peça não encolhe absolutamente nada. E o biopolimento serve para não grudar a bolinha na peça. Dessa maneira, a gente tem uma peça um pouco mais premium. Mas eu só faço isso porque eu tenho uma lavanderia industrial parceira aqui em Curitiba que faz isso para a gente. Vai depender muito da região que você vai fazer o corte e costura das suas peças para saber o valor que você vai pagar. Cidades que são polo têxtil, vai ser mais barato. Como por exemplo, Brusque em Santa Catarina. Aqui em Curitiba já não é tão mais barato assim, é um pouco mais difícil de achar mão de obra. E dependendo da cidade que você estiver, também pode ser que seja um pouco mais difícil. No nosso caso aqui, a gente paga entre 6, 8 até 10 reais para cortar e costurar uma camiseta. Depende do fornecedor. O que eu posso te dizer aqui é priorize a qualidade. Não adianta nada você achar um fornecedor que vai cobrar super barato e vai entregar as peças tudo meia boca para você. É melhor você pagar um pouco mais caro, mas você ter uma peça de alta qualidade e que não vai dar defeito, que não vai abrir a barra, que não vai abrir as costuras conforme o teu cliente for usando a peça. Então aqui para fazer o cálculo, eu usei 8 reais por peça. Fazendo 1.600 peças, a gente vai pagar 12.800 reais para produzir, para cortar e costurar essa quantidade aqui de tecido que a gente comprou. Depois disso, a gente leva as peças para o tingimento. De acordo com as cores que a gente precisa repor no nosso estoque, a gente faz as grades, o planejamento, e manda para essa lavanderia industrial que faz o tingimento das camisetas para a gente. Vai variar muito o valor desse tingimento. Se a gente for fazer um tingimento no beige, ele é mais barato do que se for fazer nesse cinza marmorizado. Por quê? Porque o cinza marmorizado, ele passa por um tingimento para a cor preta e depois a gente tira um pouco da cor preta para ele ficar nessa cor aqui, meio marmorizado assim, sabe? Então são mais processos, acaba ficando mais cara essa peça. Essa aqui também, ela fica com um preto aqui marmorizado também, estonado. Está vendo? Agora a off-white, ela é mais barata, porque ela passa por um processo mais simples, então acaba sendo mais barata. A média do tingimento aqui que a gente paga nas nossas produções é R$8,00. Então vai ficar na média ali parecida com o que a gente está fazendo com a eticostura, vai ficar R$12.800 para atingir essas R$1.600 camisetas aqui que a gente está produzindo. Para finalizar, a gente coloca a etiqueta em DTF aqui na manga, que é essa etiquetinha que fica aqui. E eu coloquei aqui a tag e alguns outros custos também, que ficaria R$0,50 por peça, e aí na nossa produção daria R$800,00. E aí para fechar esse custo total de produção, a gente pagaria R$49.222,53 para produzir essas R$1.600 camisetas oversize. E aqui eu não estou considerando estampa, tem peça lá no meu site que eu vendo com estampa, mas o meu foco é vender a maior parte das peças lisas. Nosso esforço e as nossas campanhas são focadas para vender camisetas lisas, oversize lisa. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o preço que a gente vende, vamos vir aqui nos oversizes. E aqui a gente consegue ver que uma peça lisa a gente vende por R$129,00. Uma peça lisa. Então fazendo essa conta, R$129,00 cada peça, R$1.600 camisetas, a gente venderia esse lote por R$206,00. Mas não é bem assim que a maioria das peças são vendidas, porque a gente vende muitos kits. Se vocês olharem aqui, tem três peças por R$299,00. Então nesse caso, cada peça ficaria R$99,00. E se a gente fizer o cálculo de vender cada peça por R$99,00, ainda assim a gente teria R$158,00. E R$400,00 em vendas, em receita, em faturamento. Mesmo assim, a gente poderia fazer o R$158,00, menos o custo de produção ali que foi R$49,00, a gente estaria em um markup acima de três. O que é o recomendado para quem vende moda na internet. Você precisa ter pelo menos um markup ali acima de três para conseguir realmente ganhar dinheiro. Óbvio, tem outros custos aqui que a gente tem que retirar para fazer o fechamento no final do mês para descobrir o nosso lucro líquido, como por exemplo, os investimentos em marketing, salário que a gente paga aqui para a equipe, aluguel, luz, internet, os softwares que a gente usa no nosso e-commerce e outros custos também. E com tudo isso retirado, a média ali que fica de lucro para a gente é 20% de lucro líquido. Óbvio, quanto melhor você fizer o teu marketing e menos você investir para mais você vender, maior o teu lucro líquido. Então, quanto melhor o conteúdo que você cria ali para a tua marca também, melhor, porque isso vai facilitar para você investir menos em marketing e acabar vendendo mais. Então, pense nisso. Você tem que criar conteúdo. Quanto melhor o conteúdo que você criar, mais barato vai ser o custo de aquisição de novos clientes e maior vai ser o seu lucro no final das contas. Você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários, vou ler e vou responder todos. E se você ainda não deixou um like no vídeo, deixa o like aqui agora, se inscreve no canal e até semana que vem. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.